Agora é a reta final da Copa de Futsal. Nesta quinta, 8 da noite, em Jacareí, no ginásio do Educa Mais Paraíso. A bola vai rolar na grande final da Copa de Futsal. Duas equipes campeãs disputando o título de campeã 2015. Jacareí e São José dos Campos. Jacareí quer o seu segundo título e São José quer o seu nono título. Ingresso R$ 4,00. Nesta quinta, Jacareí e São José dos Campos na grande final da Copa Vanguarda de Futsal.